Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World na tribo despreparada, não são mais crianças, já estão com mais de 20 anos de idade, já estamos no ano 5.507, e é o seguinte, esses mecanoides aqui, que estão aqui nessa parte de baixo, é uma nave desfoliante, atualmente ele está com um raio de 100, então já alcançou minha base, então aqui as plantas já começaram a morrer nessa área aqui, então já já começa a matar minha plantação de arroz. O que eu estava pensando? Eu estava pensando aqui em tentar destruir o escudo de morteiro deles com os Bumalupi, mas eu não sei se eles conseguem chegar lá, eu vou fazer um teste aqui, vamos lá, vou criar uma nova zona aqui, gerenciar áreas, nova área, renomear, bum, aí beleza, ok, e aí o que eu vou fazer agora? Eu vou expandir essa área para cá, aí eu vou pegar agora o Bumalupi, eu tenho o Bumalupi e o Ratabum, os dois estão domesticados já, eu vou mandar eles para essa área, vamos ver o que acontece se a gente fizer isso, vamos lá, vamos acelerar aqui, deixa eu ignorar aqui a velocidade, o primeiro está vindo aqui, o menino está largando o braço ali na, tem bastante na mineração, vamos ver o que acontece, se eles já são visualizados de longe, opa, isso foi bom, eles estão vindo para cima? Isso é ótimo! É, peraí que eu tenho aqui, cadê a galera da granada? Ixi, o pessoal está tudo sem arma, não, a Carlago tem arma, Ieda equipa, Ieda não, né, a Carlago aqui que ela está com uma armadura, equipa essa granada, a Ieda vem para cá para equipar o que ela vai soltar, o mosquito está sem arma também, cadê a minha outra granada de pulso? Cadê as minhas armas? Será que eles estão derretendo? Ó, ficou legal aqui, o hospital, aqui, está aqui a outra, mosquito, equipa essa outra granada, isso no geralzão foi bom, eu obriguei eles a virem para cima, ok, Kenta, Kenta vem para cá, ou vem para cá na beirolinha? Não, vem para cá mesmo, aí beleza, deixa eu dar uma pausa aqui, a Carlago vem para cá, a Ieda equipa essa metralhadora, e vem para cá, o mosquito vem para cá, a preocupação é com esses caras aqui, ó, deixa eu ver o que está atirando, meu, ai, filha da mãe, nossa, a enguia logo agora, mano, meu canhão arregaçou o, a centopeia, eu estou impressionado, ok, vamos lá, mano, deu bom, esse bichinho aqui, ele fez o que, mano, aí ó, ele resolveu o meu problema, não, mas peraí, caramba, vai lá, Kenta, putz, essa outra entrada aqui, vai me lascar, mano, o que eu tenho de pedra disponível, ardósia, granito, eu tenho granito para fazer outra porta, caramba, esse bagulho está quebrado, será que faz tempo, ou quebrou agora, Jana, prioriza o trabalho, nessa parede aqui, segura, 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 sério, mas o que o guia veio para cá, só para, a galera aqui, que não está atirando, né, assim todo mundo está atirando, e aí, mano, quenta caiu, apaga o fogo, apaga o fogo, eu preciso de um melee ali, o elono precisa resgatar, o cara, o quenta, ele não é um bom melee, mano, o quenta, apesar dele ter 12 de corpo a corpo, ele cai numa facilidade, mano, é impressionante, como ele cai, elono, você tem que resgatar o cara lá, não vai ter jeito, vai ter que ser você, e a carlágua e o mosquito, não, a carlágua só vai ter que ir na porrada lá, para esse cara não ficar atirando, porque ele tem uma porcaria de um, opa, morreu, é, elonus, resgato quenta, você já pega a arma, prioriza o transporte, e o enguia está aqui, soltando os xingamentos, mano, foi até fácil, eu estou impressionado, como caiu fácil, essas centopeias, aí, olha que beleza, agora só preciso, resolver isso aqui, agora, como é que eu vou fazer isso, eu consigo, chegar aqui agora, montador de mecanoide, ele já montou, todos que tinha para montar, agora tem limite, ele para agora de montar, eu preciso chegar por aqui agora, preciso fazer umas granadas, é, preciso fazer granada, acho que tem um mecanoide vivo ainda, não, mano, acho que montou, né, acho que montou, aí, beleza, vou acelerar aqui um pouquinho, pouca comida, não, pô, eu tenho bastante ainda, enguia soltando xingamentos, na cara de pau, carneirinho, vagabundo, eles não podem passar por essa área aqui, os animais, né, deixa eu mudar aqui a área, a zona de animais, zona permitida, animais, para eles não passarem por aqui mais, eles não ficam atrapalhando nas lutas, aí, beleza, mano, agora ficou fácil, para resolver esse problema aqui, então é bom ter uns, uns, uns Bumalupi, treinado para isso, só que esse aqui, ele está indo, embora, foi embora, o que eu tenho de vida selvagem, tem Bumalupi ainda aqui, e Ratabum tem dois, treinar esses dois, e deixar na base, aqui, tem um aqui, esse é o Bumalupi, né, é, porque ele é maior, e esse é o Ratabum, pequenininho, invasão, mas não é aqui, que poderia ser aqui, né, pintinho morto, esse é no outro mapa, o que eu preciso fazer, eu preciso fazer umas granadas, é, mas não é aqui, que faz a granada, né, Marcelo, é aqui, fabricar, adicionar tarefa, agora é aqui, não, também não é, adicionar tarefa, vamos fazer aqui, umas cinco granadas, cinco escudos, ué, cadê a granada, aqui, pô, granada de fragmentação, o que que vai nela, vinte aço, e oitenta combustível químico, tem os dois, faz umas, umas cinco, vou passar pra cima aqui, aí, cinco granadas de fragmentação, e umas, mais duas, de pulso eletromagnético, que é muito melhor do que o lançador, essa aqui vai, aço e componente, fazer umas três, que eu já tenho duas, sobe, 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 aí, beleza, e a enguinha disparando xingamento ainda, tá, quanto eu tenho de aço, cento e vinte e cinco, quanto eu tenho de componente, cinquenta e três, beleza, ok, vamos acelerar, a princípio deu bom, preciso cortar essas árvores aqui, como é que tá a temperatura aqui, menos vinte e oito, beleza, meu estoque novo, aos poucos eles estão transferindo pra lá o material, e aí eu vou abrindo mais a área, e vou resfriando mais, eu não posso transportar os resfriadores, mas esse resfriador aqui, eu já não tô mais usando, vou ter que desconstruir ele, esses daqui também, eu já não tô mais usando, vou ter que desconstruir, ó, eu tenho mais uma célula de energia aqui, e aí, beleza, desconstruindo isso aqui, eu vou pegar aço e componente de volta, meu, por que que você tá nessa cama? recrutador, carolinho, onde o que é que tá indo? observando as nuvens, beleza, recrutação tóxica, mas não é nesse mapa, deixa eu pôr pra cortar umas árvores, eu tenho medicina de novo, tinha acabado, né, cortar essas árvores dentro do perímetro, aí, beleza, ok, o Alexandre tá fabricando, granada, granada de fragmentação, ué, o que aconteceu? Plasma Sword do Kenta já tá lá, eu tô pesquisando, o que que eu tô pesquisando? Armadura de reconhecimento, tá, depois é armadura potente, né, ok, e aí, precisa terminar de fechar essas coisas aqui, né, vocês viram de novo, um murinho aqui no mesmo lugar, o mosquito já começou a refazer as armadilhas, se eu entopéia vai me dar plástico e aço, e o Alexandre tá fabricando, granada de fragmentação, ele tá levando direto por, lá pra cima, né, tá aqui já, tá aqui, ó, acho que eu tenho que trocar isso aqui, pra trazer pra cá os armamentos, o que que tá trazendo pra cá? todas as armas, prioridade importante, e alguns vestuários, Peru louco, não é aqui, bruto de ambrosia, aí, agora o Kenta deitou no lugar certo, pô, tá maluco? isso aqui eu posso desligar atualmente, né, Grupo Caçador de Humanos, não é aqui, só ignora, bom, a coberturinha aqui deu certo, né, pra tacar as, as granadas de pulso, voltou a refazer as armadilhas, caramba, eu gastei quase todos os blocos de ar, de calcário que tinha aqui, e olha o tanto de aço que ainda tem, bom, vamos lá, eu tenho quantas granadas aqui já, uma só, por quê? Porque eu não tenho aço? Eu acho que tenho, ah, ele tá indo fazer, passou combustível aqui, granada de fragmentação, beleza, essas roupas aqui de defunto, eram pra tá sendo, fundidas, e elas são fundidas aqui, tarefa, fundir roupa, eu já tinha configurado isso aqui, de 0 a 55, qualquer uma, e eu tenho que colocar mais uma tarefa, adicionar tarefa, fundir roupa, detalhes, sempre, roupas limpas não, aí qualquer roupa, que seja fundível, sempre, se não for limpa, e as outras todas, se foi usada por cadáver, beleza, fundir arma, também eu tenho dois tipos aqui, esse tá certo, e esse aqui, já se pegou tiro certeiro, armas não biocodificadas, armas não biocodificadas, beleza, beleza, aí, estão limpando tudo, mano, foi tranquilo, foi tranquilo, achei que ia dar mais trabalho, eu não imaginei que os bichos iam vir pra cima, sinceramente, e o em guia, tem que voltar aqui pro, cadê, trabalho, em guia domador, comida voltou a subir, 96, voltaram a estocar a comida aqui, show de bola, beleza, deu bom, galera, tudo ok, foi um ataque tranquilo, mano, pela quantidade de centopeia que tinha, pelo jeito que os caras chegaram, ceifador, eu achei que ia dar um pouco mais de trabalho, mas foi bem tranquilo, o Quenta voltou pra limpar a base, finalizar por aqui, a gente se vê no próximo episódio, eu ia trocar pra cá, a oficina, mas aí deixa que, eu vou fazer isso fora da gravação, porque é só mudar o material daqui pra cá, então não faz diferença, e aí fica sobrando um quarto aqui dentro, então a gente se vê no próximo episódio, aí eu vou detonar isso aqui, a gente se vê lá, valeu e, falou! É isso aí pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino, pra ativar as notificações, e compartilhe nas suas redes sociais, aquele abraço, e até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.